O belas traval vai ficar impando Tava mais pouco que em ganda de rock E o palhaço do circo gostando Mas ontem eu recebi um telegrama Era você que era a caju Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Quem muito te ama, quem tá no te ama Quem muito muito te ama, quem tá no te ama Hoje eu acordei com uma luta de canada E manda as flores sobre a pegada E bater na porta, tudo em cima e processar Com a vida de beijar, eu tô te ouvindo a bateria Hoje eu acordei com uma luta de canada E manda as flores sobre a pegada E te bater na porta, tudo em cima e descejar Com a vida de beijar, eu tô te ouvindo a bateria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá